Amor, amorzinho, vamos fazer assim, eu cuido de você, você cuida de mim, eu desisto de você, e nem você de mim, vamos até o fim O pé faz assim, mãozinha pro ar, balanço o pescoço pra lá e pra cá, zigue-digue-dum, zigue-digue-dum, zigue-digue-dum A tropa da coronel É rajado de goque, ela joga na cara, de trem abusado, ligando pra nada BBBZ que te come, te deixa molhada, te dá uma sarraba, com o kit rajado É do meu lado, ainda vou firma barba, olhando de cima barba, novinho fica maluco Até parou no tempo, quando eu mandei quadradinho, mostrando o meu talento Calça apertada, bunda empilada, às vezes melhor que a sua namorada Muitos acham que é impossível, mina, ter um melhor amigo, que seja somente um amigo E nada além disso, andando sempre lado a lado, até acham que é namorado Não gosto de te ver com outras, eu já tô aqui pra que cê quer outra Quem foi que deu pra mora comer? Eu Então quem tem que ficar de castigo? A mora Eu sei que o tempo pode afastar a gente, mas o tempo afastar a gente Porque nosso amor é fraco demais E amores fracos não merecem o meu tempo Não mais Simplesmente eu sei que tudo que foi Importante pra mim Da minha vida se foi Então me fez ser assim Dentro dessa armadura, nessa vida dura Eu sou um indiano, donos, então sim, aventura Porque só tinha conhecido gente louca Tinha medo de eu te amar, sair da minha boca Até que um dia ele saiu E eu te olhei, te olhei E você disse, eu também sorriu E aí, qual vai ser? Agora eu tô a desfé Ou eu ou a caixa, só te desce de bebê E aí, qual vai ser? Agora eu tô a desfé Ou eu ou a caixa, só te desce de bebê Você tentou Olha só, mas quem diria Você não botava fé Se tu antes não queria Hoje é ela quem não quer Nem tentar a intimidade Que ela corta a simpatia Lá no Facebook É só mensagem Que recebe todo dia Oi, é que é que nós fuma um Putaria rola fino Novinha bate bumbo Vê quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto E é disso que eu me encanto E o famoso de Gustafone Bebida, cavalo branco E lá no final do ano É rico, anda com as perversas Quando o grave bate forte A gata quer jogar E na 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 Quando o grave faz tu A gata quer jogar Quando o grave bate forte, a gata quer jogar Quando o grave faz duro A gata quer jogar Eu tô chonadão, nesse rabetão Gata vem cá, dá um sentadão em mim Vem se apegar que hoje eu tô facin Se subir rebola gostosinho Vem devagar, bem devagarinho Em casa vamos chata de tudo Enquanto você joga o bumbum Adora meu estilo vagabundo Sei que tu quer sentar Só relaxar o Zé vai te deixar Tranquita Só relaxar o Zé vai te deixar Vem se apegar o Zé vai te deixar Vem se apegar o Zé vai te deixar Conheço ou não conheço versão carrossel Imagina esse carrossel Onde o mundo faz de volta a terra e quase o céu Fica pertinho de mim Deixa eu pegar tua mão Quero te dar meu carinho e o meu coração Será que tem beijo ruim Mas também tem beijo bem bom Beijo, beijo, beijo eu quero Beijo, 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 beijo Mas se você não sabe eu preciso te dizer É difícil ser criança, tanta coisa pra aprender Resolvi deixar a vida Ela mesma me contar Ainda tenho tempo Pode crer deixar rolar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau